Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai ser dedicado a uma avaliação do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado aqui em Belém, eu sei que você acompanhou, quer estando presente, tanto no Mangueirão, quanto nas igrejas, ou lá no Centurno, no Simpósio Teológico, ou também quem acompanhou em casa, pelas transmissões aqui da TV Nazaré, pela Rádio Nazaré, eu sei que você com certeza acompanhou tudo de perto, e nós convidamos o padre Roberto Cavalli, que foi secretário, que é secretário executivo ainda do 17º Congresso Eucarístico, que está aqui conosco nesta noite, padre Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta, obrigado pela sua participação. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, Theo, de maneira especial falando do Congresso Eucarístico Nacional, depois de termos vivido essas alegrias que o Congresso trouxe para nós, falarmos um pouquinho daquilo que foi a preparação, do que foi a execução, e também aquilo que o Congresso deixa para nós como fruto, depois de todos esses dias, de uma intensa programação que nos ajudou ainda mais a amar a Eucaristia. Agradeceu uma sensação de alívio, né, padre Roberto? A gente que estava lá, né, trabalhando, vivendo nas celebrações lá no Mangueirão, lá na Catedral, tanta coisa assim, uma coisa atrás da outra, era um movimento muito grande, uma organização muito grande, agora dá para falar um pouco mais relaxado. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa expectativa que se criou, né, porque é um evento, um mega-evento, a gente pode dizer, foi um mega-evento, um trabalho hercúleo de toda a arquidiocese, da organização toda, e depois, tendo passado disso, tendo passado tudo isso, qual é, assim, a primeira avaliação, qual foi a avaliação de Dom Alberto, de vocês todos, da coordenação executiva, qual foi, assim, na rádio, a gente, no meu programa de rádio, a gente fala assim, o pontapé inicial, qual foi o pontapé inicial de vocês, a avaliação inicial de vocês? Nós estávamos, desde a preparação, numa expectativa muito grande de viver esse 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nosso coração pulsava muito antes, né, de começar, porque realmente, depois de um intenso trabalho, muitas reuniões, muitos encontros, muita visita técnica, etc., chegava o momento de realmente botar em prática. Então, a expectativa foi aumentando quando foi se aproximando do Congresso, né. E nós tivemos, assim, na última semana, por exemplo, de preparação do Congresso, as inscrições, elas extrapolaram, né, chegaram ao limite, por exemplo, né, que eram 10 mil inscrições. Então, nós alcançamos o limite em pouco tempo, foi realmente muito aquela alvoroço que tinha aqui na Cúria, metropolitana de Belém, e mostrava, assim, toda essa expectativa, realmente, de começar o Congresso. E a gente chegou ao dia, né, segunda-feira, dia 15 de agosto, nós, então, iniciamos. A expectativa era muito grande de se viver, realmente, um evento marcante, porque o Congresso Eucarístico, ele é um evento marcante na vida da pessoa. Você nunca mais vai esquecer que você participou do Congresso Eucarístico, vai ficar marcado na sua vida. E aquelas pessoas que acompanharam também, tanto, como você falou, as que foram nos eventos, como as que participaram vendo, vendo nossos meios de comunicação, ouvindo tudo. Então, ele é marcante. E esse ser marcante do Congresso, ele mesmo já gera uma expectativa, né. Então, para nós, da coordenação, das comissões, chegou naquele último dia, no domingo, 21, terminada aquela bela procissão Eucarística com o Santíssimo Sacramento. Era uma satisfação, na verdade, de poder ter vivido todos aqueles dias, de todos os eventos ter ocorrido conforme nós tínhamos pensado. Sempre tem alguma coisinha que, às vezes, pode ser que não tenha ocorrido da forma que nós queríamos, mas tudo aconteceu como tinha sido pensado de forma geral. E, a partir daí, então, a sensação de alegria por termos conseguido realizar tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que a Arquidiocese se preparou para viver, né, e, então, foi também um alívio, né, um alívio de termos conseguido realizar este 17º Congresso Eucarístico Nacional aqui na nossa cidade de Belém. Algo que foi muito comentado e positivamente foi a hospedagem das pessoas, dos padres e dos bispos nas paróquias. Isso foi uma coisa também bem diferente, tanto para as paróquias de receberem padres e bispos, quanto dos padres e dos bispos, que disseram que foi algo muito diferente, porque, em geral, ficam em hotéis quando vão em outros lugares. E essa experiência desta vivência também de poderem confessar, algo que foi um diferencial, essa chegada, essa acolhida, e não só a acolhida, esta convivência de uma semana nas paróquias foi algo muito importante para o Roberto. Foi mesmo, foi uma coisa muito interessante, né, quando o Dom Alberto pensou nesta possibilidade de os bispos do Brasil estarem nas paróquias, foi algo que realmente, inspiração do Espírito Santo, né, porque eu tive a experiência também de, na minha paróquia, acolher um bispo e, com muito carinho, da Diocese de Luz, né, na cidade de Novicente Zico. E foi uma interação muito grande entre ele e comigo, né, e com a paróquia, né, uma identificação muito rápida. Ele, na quarta-feira, nós tivemos uma missa, três horas da tarde, para preparar para irmos para o portal, e ele presidiu a celebração. E, desde ali, fomos andando depois para o portal, e uma interação muito grande com a paróquia, e se criou uma amizade muito grande, muito bonita. Depois, teve o momento das confissões, também, que foi um momento muito forte, muito proveitoso. Depois, a missa, no domingo pela manhã, onde pôde presidir novamente a missa. E, depois, a comunidade também preparou um almoço festivo, para que ele pudesse conhecer um pouco, também, da nossa cultura, e um pouco mais da nossa comunidade. Então, realmente, foi algo muito bonito que aconteceu no Congresso Eucarístico. Muito marcante, também, a presença dos bispos do Brasil nas nossas paróquias. Muito bem. Vamos falar um pouco daquela abertura. O que foi aquilo? Foi tão bonito aquilo, tão comovente. Era daquela forma que tinha sido planejado? É, a abertura, né, foi realmente um momento... É um momento importante. De certa forma, até um pouco, nos surpreendeu a quantidade, por exemplo, de bispos e padres. Nós pensávamos e esperávamos até mais, já no final, no fim de semana, né? Mas, realmente, a quantidade foi muito grande. É verdade, é verdade. É de muitos bispos, muitos padres, os fiéis leigos que foram, que participaram. E aquilo ali foi um momento, realmente, muito forte, eu creio, né? Tanto com a solenidade de abertura, que foi um momento muito bonito. A acolhida de Dom Cláudio Humis, como legado pontifício. Depois, o Núncio Apostólico, também, que esteve conosco. Mostrou, também, toda esta integração, a unidade da igreja. Isso é bonito nós vermos. Isso é bonito nós colocarmos em relevo esta unidade da igreja que nós vivemos. E que a CNBB, então, com a presença, também, do seu presidente aqui, nos mostra isso. E, realmente, foi um momento muito bonito. E aquela celebração belíssima, de início, e depois, com aquela procissão eucarística, mesmo, e abrindo o Congresso Eucarístico, né? Foi um momento forte, porque a abertura sempre é um momento marcante, porque é ali que vai se colocar tudo para se desenvolver, né? Então, graças a Deus, também, tudo aconteceu conforme nós esperávamos, né? E tivemos aquela linda celebração. Essa celebração que eu vi muita gente emocionada, né? Tanto sacerdotes, quanto padres, quanto os bispos. Isso é muito importante, né? Toda essa recepção que foi feita com os padres, os bispos, os padres, foi feita uma organização bem anterior. Acho que é importante falar quanto tempo se preparou o Congresso Eucarístico antes dele acontecer. O Congresso teve uma fase de preparação de mais ou menos quatro anos, intensas, vamos dizer assim, né? Final de 2011, o Roberto formou a equipe central, formada por ele, pelo cônigo Gonçalo e por mim. E depois nós fomos formando as outras comissões, né? Que foram responsáveis em cada uma, a partir daquilo que lhe foi proposto, trabalhar para que, então, pudesse também ser realizado e algumas coisas. E uma dessas foi a acolhida e a hospedagem, né? Que depois, no tempo, o padre Carlos Augusto tomou a frente e depois a irmã Carmen também se integrou para cuidar dos bispos e sacerdotes, né? Então, a irmã Carmen que foi conduzindo isso aí também, colocando os bispos nas paróquias, os padres que precisavam, aqueles que ficaram no Tabor, no Mariápolis também. Então, foi feita essa integração também com esta equipe de hospedagem acolhida. Muito bem. Durante alguns dias no Congresso, houve também catequeses, né? Os padres bispos fizeram catequeses. Qual foi a avaliação desse evento no meio do Congresso? Como o Dom Alberto falou para nós, né? Nós tivemos sete mini-congressos na terça-feira e foram as jornadas pastorais, né? Eu não pude estar em todos, infelizmente, pela logística, mas as notícias que nos chegaram foram muito boas. Eu tive a oportunidade de participar na região Santana, lá na Igreja de Santo Alexandre, onde Dorene João Tempesta, né? O cardeal ser bispo do Rio de Janeiro, pregou falando sobre a família, fazendo uma relação com o sínodo. E foi algo muito interessante. Depois, a Dona Ani abriu para perguntas e teve também este feedback com as pessoas que estavam lá. Depois, também, em outros lugares da região Santana, tivemos outros e também presentes pessoas. E nos outros locais todos, Doreneu teve a oportunidade de ir passar em vários locais e somente, realmente, vieram notícias boas. Foi um sucesso muito grande as jornadas pastorais. Nós queremos agradecer também a todas as regiões que se empenharam, que se dedicaram em fazer aquela programação que era exclusiva de cada região. Cada região, ela ficava responsável em fazer a programação daquele dia e todas tiveram êxito, tiveram alegria também de fazer aquilo que achavam interessante a partir da sua realidade. E era um dia de semana. Era um dia de semana, terça-feira. Eu dei uma investigadazinha, sabe? Era um dia de semana e lotou nos locais. Deu muita gente. Era uma terça-feira de manhã, terça-feira, e deu muita gente. Muita gente. E vários locais lotou. Quer dizer, isso é um sinal de que as pessoas gostam destas coisas. A gente tem que pensar nisso. Nós tivemos esta parte mais formativa, vamos dizer assim, um êxito muito grande. Os simpósios teológicos, foi rápido que se esgotaram as vagas para participar do simpósio teológico. Então, o povo realmente quis aprender mais. Isso é bonito. A eucaristia como sendo também o momento de nós nos aprofundarmos neste mistério para vivermos mais, melhor este mistério da eucaristia. Então, realmente, essa parte formativa foi muito boa, teve muitos frutos, e eu creio que isso nos ajuda muito a aumentarmos ainda o nosso amor à eucaristia. Muito bem. Queria que o senhor falasse também agora um pouco sobre a preparação da liturgia. Eu sei que o senhor não ficou diretamente responsável pela liturgia, mas foi um ponto muito comentado, também já soube, já investiguei, que todo mundo ficou admirado com as celebrações litúrgicas, das missas, do canto do coral, as processões a gente também vai falar daqui a pouquinho. Como foi pensado isso tudo? Porque foi realmente muito interessante, foi muito bonito. Nós tínhamos a comissão de liturgia, que tinha como coordenador o padre Plínio Pacheco, e ele, então, foi aquele que foi pensando as celebrações, com bem antecedência, os textos, aquilo que seria junto com o Conego Gonçalo e com também o maestro da catedral, que também fazia parte da comissão de cultura, o maestro Paulo José. Eles começaram, então, a pensar na missa. E foram vendo, então, cantos junto com os corais. Nós tivemos um coral um pouco maior no Mangueirão e depois, na catedral também tivemos alguns corais que foram, que ajudaram. E foi buscando fazer cada vez mais a dignidade. Nós estávamos celebrando um congresso eucarístico. Então, o principal ponto do congresso era a celebração da eucaristia, aquilo que envolvia a eucaristia. Então, realmente, nós tivemos eucaristia muito bem preparadas e muito bem vividas. Isso é um ponto muito importante. Eu lembro que eu tinha participado, alguns meses atrás, este ano, do Encontro Nacional dos Presbíteros. E, numa das nossas grupos de reflexões lá, um padre falou assim, nós vamos ter base de como anda a liturgia no Brasil no Congresso Eucarístico Nacional. Então, nós podemos tirar a conclusão de que, realmente, a Arquidiocese de Belém, ela preza muito pela dignidade e respeito à eucaristia. Foi muito bonito, realmente, a liturgia impecável. E aquele ostensório, vamos, vamos, belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo, um trabalho muito bem feito. Eu queria, depois que o senhor falasse, eu vou chamar o apoio cultural, que o senhor falasse um pouquinho, porque muita gente ainda não pôde conhecer todo aquele ostensório, e eu queria contar um pouco para nós da história daquele ostensório, que é belíssimo, conta, tem ali toda a história, a enculturação da fé dentro aqui da região amazônica. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre um balanço do 17º Congresso Eucarístico Nacional, recebendo o nosso padre Roberto Cavalli, que é e foi secretário executivo do Congresso Eucarístico Nacional. Também paroco, paróquia de Santa Luzia, né? Tem que falar isso, senão os paroquianos ficam magoados, se a gente não é, né? Mas o padre Roberto precisa falar sobre isso. E aí a gente está falando sobre a liturgia do Congresso Eucarístico, que foi um espetáculo, um primor, né? E realmente foi, queria que ele falasse um pouco sobre o ostensório que foi apresentado, linda aquela obra de arte. Estava falando com o Dom Alberto, disse que ele é uma beleza tão grande e, ao mesmo tempo, singela, ao mesmo tempo, que guarda uma história, algo fantástico aquilo ali. Queria que o senhor explicasse ao telespectador, porque muita gente só pôde contemplar pela televisão, né? Não teve a possibilidade de ver de perto. É, nós, o Monsenhor Cid iniciou aquele trabalho, né? É, tinha que ser o Monsenhor Cid, né? É, pensando um pouquinho ali, foi rabiscando algumas coisas e foram surgindo as ideias, né? Então, depois, quando o Gonçalo foi até São Paulo, onde foi confeccionado, e ali as ideias começaram a tomar forma a partir da possibilidade do artesão que produziu aquela peça, né? Então, ali nós temos, como você falou, uma riqueza de significados muito grande. Primeiro, a árvore, que lembra a árvore da vida, Jesus a árvore da vida, mas aí, então, vem a parte específica, é uma samalmeira, né? Que é uma árvore regional nosso aqui. E vem várias coisas que a árvore vem trazer o significado. Por exemplo, ali no Pé da Samalmeira, ela tem o formato que ela guarda água, né? Então, muitas vezes os pássaros vão ali para beber água daquela local onde fica, e lembrando Jesus, que é aquele que sacia a nossa sede. Depois, conta a história que os índios usavam a samalmeira para chamar, né? Para reunir. Então, ela ficando ouca, batia, ela emitia um som. E aí, então, também, Cristo que chama, né? Que chama todos para si, né? Depois, nós tivemos a base, nós tivemos quatro anjos. E ali, nós lembramos as raças. Tivemos o indígena, tivemos o branco, tivemos o negro, o mestiço, para mostrar, então, essa diversidade que nós temos na Amazônia e que a Amazônia se formou a partir daí. Então, esses quatro anjos seguram, né? Esta árvore que vai sustentar o Jesus Eucarístico. A árvore, várias folhas, quis simbolizar a grandeza da nossa Amazônia como igreja. Lembrando um pouco do tema do nosso congresso, Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Então, as folhas representavam as dioceses da Amazônia, aonde se desenvolvem muitos trabalhos. E aí, aquela reflexão que nós buscávamos dar ênfase, que na Amazônia também nós temos muitos missionários. Não só recebemos missionários, mas que aqui nós temos um trabalho missionário muito grande, e as dioceses todas, e aqueles que puderam ver um pouquinho das celebrações, por exemplo, nos locais onde se passou a procissão fluvial, nós podemos ver ali em cada daquelas cidades também, a igreja formada, a igreja participando, a igreja vivendo, é a alegria também de celebrar a Eucaristia. Então, traz todo esse significado. O pé, perto dos anjos, tinha um santuário, da onde saiam os rios de água viva. Lembrando também aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, e este santuário, que é o próprio Cristo que emana para o rio da Amazônia, a fé, através dos seus missionários. E vai ficar onde agora o ostensório? O ostensório fica na catedral, e depois, então, se vê também uma exposição, pode ser feita depois sobre o congresso. Sempre também usar nas celebrações, posteriormente, como mais solenes, Corpus Christi, nós podemos também fazer o uso deste ostensório. Padre Roberto, nós tivemos a presença de Dom Cláudio, que era o legado pontifício, a presença do nuncio apostólico, também o cardeal de Aparecida, e o Dom Odilo, também que esteve aqui conosco. Qual a importância do legado pontifício, também dos doutros cardeais, aqui em Belém? Explique para o nosso público. Primeiro, a importância do olhar da igreja para a Amazônia. Então, quando nos foi dada a graça de celebrarmos o 17º Congresso Eucarístico Nacional, também nos dara a possibilidade de pedir ao Santo Padre que mande, então, o representante seu. E isso foi feito. Dom Alberto escreveu ao Vaticano, pedindo, então, que o Santo Padre nomeasse o legado pontifício. E o Santo Padre nomeou, então, Dom Cláudio Humes. Nós todos sabemos que Dom Cláudio é muito amigo do Papa Francisco. Inclusive, quando nós podemos ver as fotos do dia que o Papa é apresentado, Dom Cláudio está ali pertinho. E, então, enviando, Dom Cláudio também, que tem todo um trabalho referente à Amazônia. Dom Cláudio vem visitando as dioceses da Amazônia com muita frequência. E também se criou, então, essa relação daquilo que nós estávamos celebrando. O Carichê partia na Amazônia missionária. E o legado pontifício é o presidente da comissão da Amazônia. Então, se criou essa relação. Mas a figura do legado é muito ligada ao Papa, realmente. Dom Cláudio, várias vezes, nas suas homilias, falava o Papa disse isso. O Papa quer transmitir isso a vocês, aos jovens, aos missionários, àqueles que estão a serviço de Deus. Então, foi a voz do Papa para nós, Dom Cláudio, trazendo, então, essa presença do Papa Francisco aqui conosco. E depois a presença de outros cardeais, acebispos, bispos que vieram até Belém. E uma coisa muito grata, muito... que nos alegrou muito ter esta quantidade de bispos aqui em Belém. Os cardeais participando de forma efetiva. Dom Odilo e Dom Raimundo da Macena chegaram e foram só no final. Participaram de todo o Congresso. É verdade, é verdade. A Dom Anitta teve que ir embora antes por... Questões de agenda. Questões de agenda e teve que ir embora antes. Mas os outros ficaram até o final. E depois a presença do anúncio apostólico também, que é aquele que representa o Santo Padre aqui no Brasil. Então, o presidente da CNBB também, Dom Sérgio Rocha, acebispo de Brasília. E vários outros bispos que vieram, que marcaram a presença, que participaram e que puderam viver este belo Congresso Eucarístico Nacional. E uma coisa que foi bem clara e que eu notei também, tanto nas homenias deles que presidiram, Dom Cláudio principalmente, foi muito enfático nisso, trouxeram bem o problema dos desafios da evangelização na Amazônia. Quer dizer, se falava da importância do mistério eucarístico, manteve-se bem a dignidade do mistério eucarístico, da importância do mistério eucarístico, como um mistério, como o tesouro da igreja, mas todos eles preocupados com a prática, com o problema social da igreja, dos pobres, do lançar as redes, da necessidade de se preocupar com a transformação, do lado prático, de viver a Eucaristia de uma forma também prática. Muito interessante isso, todos muito preocupados com esse lado também transformador. Eu achei muito interessante isso, que as homenias de todos traziam esses dois lados, aquele lado que a gente fala, o transversal e o horizontal. Muito interessante isso, padre Roberto. É, fazer essa ligação, porque também nós temos que ter essa consciência, que ao comungarmos, ao vivermos a Eucaristia, nós nos comprometemos também com Cristo, de sermos pessoas novas, de sermos pessoas eucarísticas, que querem, Eucaristia nos convida o quê? Nos convida a amar mais o próximo, nos convida a respeitar a natureza, nos convida a cuidar da casa comum, como nos pede o Papa Francisco. Então, é um comprometimento também. E o Dom Cláudio, quando vem falar, principalmente o Dom Cláudio, porque, como eu falei, o Dom Cláudio já visitou muitas dioceses da Amazônia, e ele conhece muito a realidade, ele conhece muito esta vivência já. Então, isso ajudou muito que a reflexão dele também fosse de chamar para mostrar o desafio e também lançar o convite a muitos a também participarem da vida de igreja, levando adiante a missão que cada um tem. Ele fez questão de fazer uma celebração, na quarta-feira, se eu não me engano, com os moradores de rua. Como foi organizado aquilo ali? Foi um pedido dele? Foi uma sugestão de vocês, da organização? Foi algo pensado por Dom Alberto, foi um pouco recente a programação do Congresso, não estava programada. Sim, inicialmente. Inicialmente, mas depois foi visto que seria interessante essa vivência. Então, nós marcamos, a Caritas Metropolitana articulou, junto com a Missão Belém, que faz um trabalho muito bonito com as pessoas que moram na rua, e convidaram as pessoas. Sabemos que muitos, de certo momento, ficaram receosos, mas foram. Então, nós tivemos a oportunidade de, na catedral, vermos aquelas pessoas. E Dom Cláudio se dirigindo a elas, falando que o amor de Deus por elas. E depois da celebração, então, tiveram a oportunidade também de uma convivência maior em um almoço na Praça do Carmo, onde também foi um momento muito marcante e penso que muito valioso no Congresso Eucarístico Nacional, mostrando também o nosso olhar como igreja, a nossa preocupação com aqueles que mais sofrem. O senhor que estava mais próximo deles, qual era a reação que eles tinham? Eles ficavam comovidos, acharam boa receptividade, porque a gente, assim, achou tudo muito bom, muito legal, muito interessante. Eles gostaram, assim, se sentiram bem acolhidos, Pai Roberto? Dom Cláudio estava, parece que estava em casa, realmente. Ele se sentiu muito bem, viu toda esta movimentação para as coisas do Congresso e estava muito satisfeito. Assim como os outros bispos, cardeais, acebispos, todos os padres que vieram de fora, realmente todos entraram, realmente, no clima do Congresso e viveram o Congresso. Então, isso trouxe também esse relacionamento bonito entre os bispos e o povo. Isso é uma coisa interessante. E é isso que o Papa Francisco nos pede, quando ele fala para que nós estejamos mais perto, por exemplo, do povo, sentir o cheiro da ovelha. Então, os bispos tiveram a oportunidade de fazer isso aqui em Belém também, estando ali junto com o povo e celebrando a Eucaristia. Todas essas homilias que a gente escutou, está se pensando em fazer alguma publicação? alguma coisa assim? Não podemos perder isso, Padre Roberto? Nós já estamos colocando algumas na Voz de Nazaré, no nosso jornal, na Voz de Nazaré, e para que as pessoas tenham acesso. A TV também já está fazendo, providenciando o DVD para nós oferecermos oferecermos às pessoas que quiserem, tanto com o simpósio teológico, quanto com os melhores momentos do Congresso Eucarístico Nacional. Então, com certeza, as pessoas terão acesso, sim, a essa riqueza que realmente foi as homilias. Assim como a gente faz no sermão das três horas da agonia, deve sair algum produto, né? Deve sair alguma coisa. Então, não perca que algum produto vai sair para você não perder, não é isso? Os melhores momentos do Congresso Eucarístico Nacional. E as processões? Quais foram as avaliações das processões? Houve uma processão fluvial? Isso houve também a processão no último dia, um coral também aqui na Catedral, aquelas processões dentro do Mangueirão. Conte um pouco para nós a avaliação dessas processões. Foram muito bonitas também. Realmente. Nós tivemos primeiro o Congresso iniciando, vamos dizer, de forma antecipada, né? Quando nós iniciamos a processão, Eucarística Fluvial, lá de Manaus. Então, saindo de Manaus e indo pelas dioceses, várias dioceses, né? É quem pôde acompanhar um pouco, né? As celebrações que nós transmitimos também, pôde ver aquela alegria. Depois as fotos no Vó de Nazaré mostravam isso também. Toda a diocese preparava uma programação. Então, naquele momento, o Congresso foi vivido em várias dioceses também, antes de a processão eucarística chegar aqui em Belém, né? Então, tanto lá no estado do Amazonas, como aqui no estado do Pará, em várias cidades, nós tivemos esta alegria de muitas pessoas participarem. E o que a gente soube foi que realmente foi muito bom, né? Um momento muito festivo da Eucaristia, de adorações, de procissões, que trouxeram muita alegria a essas pessoas. Muitas não podiam vir a Belém para participar, então tiveram a oportunidade de fazer o seu congresso ali. Depois, a chegada aqui em Belém, na procissão, indo ao portal, Dom Alberto conduzindo aquela adoração de forma esplêndida, muito boa. Perguntei a ele depois, o senhor preparou muito bem. Ele falou, não preparei não, foi o Espírito Santo que me iluminou. Então, realmente foi algo muito espontâneo e muito rico. Dom Alberto aproveitou ali aquele local, toda a natureza. Depois, nós tivemos, então, algumas jornadas pastorais também, nós tivemos algumas procissões. Por exemplo, na região Santana, nós tivemos uma procissão que saiu lá do Centrão, indo até a Praça Batista Campos, foi algo muito interessante também. E em outras regiões nós tivemos, São Vicente de Paulo, tivemos uma procissão que saiu da paróquia do Divino Espírito Santo, lá da Bacatão. E ali, então, foram vivendo. E a procissão de encerramento, né? Que foi realmente algo belíssimo, fazendo ali o trajeto da trajadação, né? E fazendo também este momento de louvor à Sagrada Eucaristia. Então, se estimou que estiveram presentes de 100 mil pessoas participando, e realmente foi pessoas rezando, cantando, louvando a Deus, vivendo, e aquelas pessoas que estavam junto, mas nos prédios, como no Sírio, como na Tardação, muita gente também assistindo, muita gente participando. E depois, na chegada, com a bênção do Santíssimo, e os fogos também, o coral que nos animou lá também, foi realmente um momento muito bonito. E esse clima de procissão que nós gostamos muito aqui em Belém, né? Aqui em Belém, nós entramos muito nesse clima de procissão, que realmente nós vivemos muito bem. Então, foi realmente muito bonita e muito boa para a nossa espiritualidade, eu digo assim, né? Porque realmente nos convidou a rezar, nos convidou a vivermos bem aquele momento. Muito bem. Temos que fazer um pós-congresso, né? Eu estava lhe falando antes disso. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, se você precisar chamar o nosso apoio, uma coisa curiosa, foi a primeira Eucaristia das crianças lá no Mangra. Foi muito interessante aquilo ali. Algo inusitado, né? Novo, fazer a primeira Eucaristia, mas daqui a pouco o senhor falar sobre isso. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje fazendo um balanço sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Um balançozinho, porque um congresso desse tamanhão, não dá para a gente fazer o balanço como a gente gostaria. Padre Roberto Cavalli, que é o secretário executivo do 17º Congresso Eucarístico, e antes de chamar o apoio, falava sobre a primeira Eucaristia também, que foi realizado lá no Mangueirão. Foi uma coisa muito diferente. 1193 crianças. Eu me lembro, porque eu estava fazendo a transmissão aqui pela TV, o número chamou a minha atenção. E como é que foi pensado aquilo ali? Porque foi uma preparação também longa para aquelas crianças, algo muito diferente para aqueles pais, para aquelas crianças. Foi muito bonito aquilo ali. É, da maneira que nós pensamos fazer a primeira Eucaristia, nós informamos os paróquios para que em cada paróquia se formasse uma turma de, em média, 10 crianças, 10 a 20 crianças, que pudesse, então, fazer a primeira Eucaristia ali no dia do Congresso Eucarístico, na quinta-feira, né? Então, todas as paróquias formaram essas turmas específicas para aquele dia, porque é costume nas nossas paróquias, por exemplo, muitas vezes fazer a primeira Eucaristia no final do ano. 8 de dezembro, 8 de dezembro é uma data que tem bastante, né? Então, foi-se preparado nas paróquias, essas turmas, preparando as crianças para receber a primeira Eucaristia ali dentro do Congresso Eucarístico Nacional. Realmente foi um momento muito bonito, muito marcante de ver também, e nós podemos ver aí também, essa unidade da Igreja de Belém, as diversas paróquias indo ali e buscando vivenciar a Eucaristia também com os fiéis que nela participam e aqueles que estão iniciando a sua vida eucarística, mostrando também a importância da Eucaristia na vida de cada um. Porque eu ouvi alguém falar eu fiz a minha primeira Eucaristia em 53. É marcante isso, né? É marcante, é marcante. E, graças a Deus, estar viva e ver o neto e talvez o bisneto realizando a primeira Eucaristia. Estava sendo uma história de família, né? Uma coisa interessante você pensar, o senhor estava falando assim, no início, lá no primeiro bloco, quem vive o Congresso Eucarístico vive uma história. E havia algumas pessoas que falavam, olha, eu participei do primeiro, claro, como criança, mas eu era da primeira Eucaristia, eu estava fazendo a primeira Eucaristia, ouvia falar. Então, gravou aquele Congresso Eucarístico de 53 e 2016, está vivendo de uma outra forma, obviamente, com o filho ou com o neto, aquela primeira Eucaristia. Por isso que eu achei interessante tocar nesse assunto de primeira Eucaristia. Foi uma ideia, uma ideia muito interessante. E foi, e a gente que estava, eu estava ali ajudando, né? Via como as crianças estavam emocionadas, os pais também, porque foi uma ideia muito bonita. Parabéns. Foi um momento muito forte, realmente, do Congresso também. Outra coisa que foi interessante foi o hino do Congresso, que pegou, todo mundo cantou, foi muito bonito, e foi muito bem pensado esse hino, né? Eu sei que o Padre Carlos até aqui já contou para nós como foi aquilo ali, mas de fato foi um hino que deu a honra que o Congresso merecia. É, nós tivemos a alegria, né? de, o primeiro, o sexto Congresso Eucarístico Nacional, de termos o hino de um compositor paraense e um padre também, com o Nego Apio Campos, já falecido. E agora, depois de ter feito o concurso, de ter outras pessoas também que se inscreveram e mandaram as suas músicas, e termos tido o Padre Carlos Augusto com a música e o arranjo do Paulo José. Então, realmente, foi algo muito bonito. Nós iniciávamos as missas com o hino de 53, já nos emocionando, porque cantar o hino de 1953 realmente emociona, né? E aí terminávamos, ou então cantávamos no momento da distribuição da comunhão, o de 2016, que também emocionava, mostrando também a nossa realidade amazônica, falando de Maria, nos colocando no contexto que nós estávamos vivendo, realmente, o hino que marcou e vai ficar também na nossa história. E fica para a nossa Igreja do Brasil, de maneira especial, para a nossa Arquidiocese de Belém, como fruto da própria Arquidiocese. E quem gosta de música, também ouviu o Padre Gonçalo falar. Há um CD, inclusive, com essas músicas, inclusive com outras missas, que está sendo vendidas. Achei muito bonita. A Catedral lançou, junto com a Escola Cantoro, a missa de 1953. É verdade. E nela consta o hino de 1953 e o hino de 2016. Pode ser adquirido lá na Catedral. Lá na Catedral. Pode comprar aquele CD maravilhoso. Você tem justamente isso que o Padre Roberto falou, a missa lá de 1953. Há os dois hinos dos congressos, outras coisas mais. Muito boa, muito bonita. O Cônio Gonçalo cantando também. Muito bonito. É aquilo que a gente escutava também lá no Mangueirão. Muito bonito aquilo. E eu vi que durante a semana houve várias missas com motivações. Já falamos da missa com os moradores de rua, mas também do Dom Alberto houve missas com os consagrados, houve missa com os... Com o clero, com os jovens, com os colégios. Como é que foi pensado isso? Nós pensamos primeiro em fazer um momento na Catedral onde pudéssemos mostrar também e viver a Eucaristia na realidade daquilo que nós temos. Então, nós tivemos essas celebrações onde movimentos, serviços, ministros ordenados, vocações, buscaram então mostrar ali que é esta relação com o Congresso. Então, tivemos as escolas católicas, tivemos a vida consagrada, a vida religiosa, tivemos o clero, tivemos os movimentos eclesiais da igreja, tivemos uma missa pela Amazônia. Então, fez que nós pudéssemos celebrar também, mostrando, Dom Cláudio, numa das suas homilhas, falava isso, que mostrando esta relação da igreja com essas várias motivações e assim vivendo. Então, também tivemos vários celebrantes durante essas celebrações. Na terça-feira tivemos Dora Ninho João Temperta, tivemos na quarta-feira Dom Odilo, tivemos na quinta-feira o anúncio apostólico junto com o clero, uma celebração onde tivemos muitos bispos e padres e depois também Dom Cláudio falando sobre a Amazônia para nós na sexta-feira, depois novamente Dom Cláudio e depois no domingo pela manhã na Catedral do Raimundo Damasceno. Foi muito bonito aquilo, né? Tudo foi muito belo. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar foi a feira, a feira católica também foi muito interessante, muitas pessoas participaram lá no hangar, onde amanhã se realizava o simpósio, com vários temas, muito concorrido e nós na TV estávamos lá fazendo entrevistas, transmissões e eu percorri um pouco a feira e vi a aderência das pessoas aos produtos católicos. Isso também é significativo, né, Padre Roberto? Qual foi a avaliação que o senhor faz disso aí? Porque também é significativo você fazer uma feira dos produtos católicos, de motivações religiosas e ver aquilo lotado. Ali foi uma oportunidade, não vou dizer que é única, porque a gente pode ter outros momentos, mas pela primeira vez nós tivemos uma feira católica daquele porte em Belém. Então nós tivemos uma quantidade de expositores com diversos com diversos materiais que nós pudemos ver e adquirir. Então, eu conheci alguns dos expositores, porque nesta andança pelo mundo a gente vai conhecendo. E eu fiz muita propaganda para eles virem a Belém, quando eu encontrei em Aparecida, em abril, quando eu fui para o encontro nacional dos presbíteros. e eu fui perguntando depois para eles um pouquinho de como foi vocês, chegou a expectativa realmente de vocês e todos eles falaram, não, Apare, foi muito bom. Foi muito bom, aproveitamos muito, sentimos muito. Muitos deles vieram de automóvel 2 mil, 3 mil quilômetros para participar dessa feira aqui. Mas, todos eles saíram muito satisfeitos realmente de poderem apresentar o produto. Talvez nem tenham vendido muito, não sei, a quantidade que venderam, mas eles aproveitaram também esta interação com a população. E tivemos, junto com isso, o estande da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, que também foi muito visitado, onde nós tínhamos lá o estúdio da rádio, o estúdio da TV, onde fazíamos também a programação ao vivo e fizemos, tivemos uma ideia na Fundação de fazer uma capela no local. Então, ali as missas que tinham ali, eram muito concorridas, muita participação. E depois nós tínhamos também o momento da Amazônia, onde foi preparado um pouco do histórico, de toda a vivência missionária na Amazônia, e foi feito também, então, o momento da Amazônia. E, no auditório, e nos outros auditórios, nós tivemos, então, os simpósios teológicos, também, muito bem participado, muito bem vivido por aqueles que aderiram e tiveram oportunidade de fazer os simpósios, juntamente com alguns workshoppings. É uma movimentação muito interessante. Muito interessante, muito boa, que realmente foi, penso que, até um pouquinho além da nossa perspectiva, da nossa expectativa. Falávamos, antes de começar o programa, que eu tinha lhe dito que achei muito forte essa resposta da população católica de Belém, essa aderência toda, porque foi realmente uma resposta de amor à igreja, e pensava comigo que o pós-congresso deveria ser pensado nisto, neste apoio que a igreja teve dos fiéis, quererem ser igreja, demonstrar o quanto isso é importante, se realizar, talvez, nas paróquias, pequenos grupos de reflexão sobre isso. Está-se pensando em alguma coisa pós-congresso, alguma coisa assim? O congresso, eu penso que ele foi realmente aderido por todos que quiseram participar. Eu brincava com alguém que me entrevistava durante o congresso, perguntando a avaliação, eu falava, que foi muito bem participado, e se nós abríssemos uma portinha ali e colocássemos o congresso e o eucarístico, tinha a gente lá. Então, eu tive uma experiência que me chamou a atenção, que foi a missa na minha paróquia, na quarta-feira, três horas da tarde. Dom Alberto pediu que nas paróquias, perto ali do portal, tivesse esta missa. E alguns padres até conversavam, será que vai dar gente três horas da tarde? Naquele sol danado que estava, né? E eu me surpreendi, realmente, foi uma surpresa muito boa, a igreja cheia, muita gente participando, e não só para o que anos, pessoas de fora, de repente, chegou um padre lá, olha, eu vim concelebrar aqui porque eu quero participar da missa aqui, depois vi outras pessoas que eu conhecia até de outras paróquias indo lá. Então, realmente foi, o congresso chamou muitas pessoas a participarem. E eu penso que um dos frutos nas paróquias, né, é se trabalhar, né, muitas vezes a gente fica com medo, né, de lançar a ideia, é de colocar realmente, o congresso acho que mostrou isso, né, nós fizemos uma programação um pouquinho densa até, eu posso dizer assim, né, como nós começávamos de manhã na catedral e ia embora até a noite, tinha coisa para fazer sempre, né, então, e a resposta foi boa. Então, eu penso que isso também é uma motivação para que nas nossas paróquias nós tenhamos a coragem realmente de enfrentar, de fazer momentos de formação, de colocar, de abrir as portas mesmo para viver na paróquia também essa vida paroquial. É porque, o que eu quero dizer é que o povo responde, responde, se você motiva, o povo de fato responde, então tem que se aproveitar, né, os paróquios aproveitarem isso e motivarem. né, nós temos, como você falou, as homilias para se trabalhar nas paróquias, por exemplo, né, com os grupos, com os movimentos, nós temos o texto base que é riquíssimo, que não, o texto base não, parou do congresso, pode continuar na nossa paróquia, então, enfim, nós temos material aí para continuarmos falando sobre a Eucaristia por muito tempo. O senhor acompanhou alguma coisa da mídia? A mídia em si, né, a mídia local, nós podemos ver que realmente cobriu bem e falou muito bem daquilo que nós podemos ver e também a mídia de fora, né, nós recebemos pessoas da mídia católica, por exemplo, aqui em Belém, muitos, né, e pela função da fundação aqui eu tive contato com alguns que elogiaram muito, né, por exemplo, eu tive um contato muito forte com o pessoal da Século XXI e que elogiou muito o congresso, muito a estrutura que nós montamos também para o congresso e depois fiquei sabendo esses dias que Dom Odilo tem um local no Jornal de São Paulo e grande circulação, também falando do congresso, falando muito bem do congresso, então, assim, a gente vê que realmente o resultado e aquilo que se expandiu no Facebook da vida, etc., nas redes sociais, sempre muita coisa muito boa do congresso eucarístico nacional. Verdade. Vamos agora tirar, né, o proveito de tudo isso, né, aproveitar esse congresso que a gente viveu e ainda está ainda muito dentro do coração, ainda está ardendo com o dia do evangelho. Padre Roberto, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, o senhor tem o tempo para ainda dar algum informe que seja necessário e 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado, Diácono Théo, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, dizer e agradecer a todos, né, que colaboraram com o congresso. Eu tenho certeza que cada um pôde colaborar naquilo que Deus lhe concedeu. Nós fizemos um congresso a partir da nossa realidade. Então, Dom Alberto, no último dia, falaram isso para todos que estavam ali presente e acompanhando. Então, nós queremos agradecer a você que rezou, a você que ajudou financeiramente, a você que fez a propaganda do congresso, a você que apoiou o congresso e você que participou ativamente do congresso. É o nosso muito obrigado e que possamos continuar a nossa missão. Como nos momentos eu disse, a Eucaristia nos convida a nos comprometermos com a nossa vida de cristãos, buscando nos tornarmos pessoas eucarísticas e a vivermos cada vez mais esta Eucaristia na nossa vida. Muito bem. Agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até o próximo programa. Eu pedi uma bênção, Padre Roberto. Pode ser? Pode ser, claro. Eu nasci bem digno, bem soleno. Influência do Padre Roberto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.